E nesta segunda-feira, Hamilton Mourão, no exercício da presidência, afirmou que o governo brasileiro tem tomado as medidas necessárias em relação ao coronavírus. No 22 de janeiro foi acionado o protocolo em relação a esse tipo de vírus. Então os portos, aeroportos estão vigiados. Existe também lá no Ministério da Saúde um centro de monitoramento. Existem aqueles hospitais de referência, não me pergunto quais são, que eu também não sei agora, que estão preparados para receber pessoas que, por acaso, aparecerem infectadas pelo vírus. Mas o nosso caso aqui, nós não temos viajantes chegando da China, também nós não temos aeronaves que chegam direto da China. As pessoas, quando vão para lá, fazem escala na Europa ou em outros países. Então não temos ainda nenhum problema. O único caso é aquele lá das Filipinas, que o Itamaraty está acompanhando, de uma família que provavelmente estaria infectada.